Estamos aqui hoje no... Ele é do Yu Hakusho, os cosplays Que? Os cosplays, ele é do Yu Hakusho Ah, legal Eu ia começar o vídeo aqui e você... E aí galera, estamos hoje aqui no Japan Day Festival do Japão Mais ou menos, né? Aqui de Nova York Aqui no Central Park Hoje é dia das mães Tá meio calorzinho hoje Tem umas coisas aqui em cima Jukata, origami Olha o negão jogando quem dá mais Eu já lembrei do Hide aqui Quem dá mais 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 Quem dá más Quem dá mais Entendeu... essas coisas... Você estáativo! Tuca! Tuca!!! Tidha Nenies Tidal 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 Só que mas.. Troca! Música Agora sempre tá com fome É tipo as barraquinhas de anime, tá ligado? Eventos de anime Origami E aí o bichinho Aquelas bexiguinhas, aquelas pessoas que estavam na mão Olha lá, as bexiguinhas Qual é que elas? Não sei Hahahaha É aquele gol lá Tipo xadrez que é chinês, eu acho O que é que é que eu vou fazer? É aquele golfe de Ficou, é isso que você fez? Ficou, não é? Ficou, é isso que você fez? Ficou, é isso que você fez? Ficou, é isso aí Ficou, é isso aí Ficou... Ficou... O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?